Uma música que foi muito sucesso, não é? Há mais de 90 anos, 100 anos, sei lá, 91 anos, 91. Então, lembra dela? Eu lembro. Como é que você tocava essa música? É mais ou menos assim, deixa eu fazer a pose. Faz a pose. Faz a pose. Olha! Oh, dá uma palhinha. Dá uma palhinha. Vamos dar uma palhinha. Uau! Chorando se foi, que um dia só me fez chorar. Boni! Chorando se foi, que um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Cadê os aplausos? Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Mas olha, vamos... Oh, mas não tem 90 anos essa música ainda não, gente. Mal, eu... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... Obrigado.